Ele joga a TN pra mim, aí eu vou só na visual, pode obedecer a TC. A TC, quando a gente entrou aqui, não tinha TC, então a gente ia muito pelo campo, visão. Hoje em dia, se você ficar só pelo ATC, você avança a sinal. Avança? Os mais antigos, é difícil avançar a sinal. Os mais novos, que não, vão ter um treinamento pra sinal que se ligar. Tem um abercê do ATC, se vier. E se você avançar e quebrar uma chave, a punição é grande, se você for falar agora. E se tiver um de encontro a outro dele, conflito com outros, isso não tem nada. Então dá embora dessa maneira. Eu sabia que é o que é o seu, eu só fiz. É... Mas lá, a gente confuso, trouxe os 12.12, 13.12, 13.12, 13.13. Mas a maior, essa é a mais cara, a gente sabe que é da letra aí que é o meu professor. Então lá, o que é sinal que você tem que esperar pra... Aquele ali, esse aqui é um repetidor. Quando a gente não enxerga essa trinta e outro lá, Opa, 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 opa... Aqui, ó, a gente pega o carro pra fora, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é negocinho. Ali, ó. Ali, Felipe, ó.